Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui falamos sobre artistas, famosos e suas curiosidades. Hoje, vim trazer para vocês a atriz famosa brasileira Viviane Pasmanter, lembram dela? Nesse ano de 2023, Viviane Pasmanter já está com 52 anos de idade. Essa atriz que já foi bem famosa na época, na TV protagonizou as novelas Felicidade, Mulheres de Areia, A Próxima Vítima, Anjo de Mim, Por Amor, Andando nas Nuvens, Uga Uga, Páginas da Vida, Tempos Modernos, As Canalhas, Em Família, Totalmente Demais, Novo Mundo entre outras obras. A atriz Viviane Pasmanter tem dois filhos. O ex-marido de Viviane Pasmanter foi o empresário Gilberto Zaborowski. Os filhos de Viviane Pasmanter são Eduardo e Lara. Hoje a atriz Viviane Pasmanter está com 52 anos de idade. Viviane Pasmanter é uma das atrizes mais queridas da televisão brasileira. Ela estreou nas novelas no início dos anos 90 e se destacou em vários papéis marcantes. E vocês pessoal, lembravam dela? Estão sentindo falta dessa atriz super talentosa nas telinhas? O que vocês acham dela voltar? Deixe aqui abaixo nos comentários pra gente saber. Com anos de carreira e muito sucesso acumulado, a atriz Viviane Pasmanter coleciona papéis marcantes em novelas da Globo sendo o mais recente deles Germana, de Nos Tempos do Imperador. Mas, apesar do tempo na TV e reconhecimento do público, a famosa optou por não se expor e vive uma vida discreta, e aparece pouco nas redes sociais. Com mais de 550 mil seguidores, é assim que ela vive hoje. Espero que tenham gostado de relembrar dessa atriz talentosa. Até o próximo vídeo. Bye bye!